Música Deixa eu te falar um negócio que os criatá que tá Só mulher que diz o mano que aplica sem parar Diamante aperta firme e vai pra cima sem freio Um silão que te aplica, o tiro dele é certeiro Aprende com o morango que vive multiplicando FB tá no miolo, no crime ele tá somando Pode vir até de blindado, que o total não se ilude Esquertinha é só rajada, como sempre de costume O patim tá no problema, duvidou então cai pra dentro Sempre pegamos as melhores, vivemos como queremos RB acerta o cana, e depois fuma um botinho Paz desistensamente, é o lema do amendoim O 3N tá de AK, paulada, glock e pentão Sarneando o trajadinho, de rolé no seu motão Na Jerusalém tá lucrando, os menor ficam no luxo Bairro 13 tá lazer e a boca tá vendendo muito Tamo na paz, na boca lá da paz O Corinthians administra, deixando os menor de raça Tamo na paz, na boca lá da paz Corinthians administra, deixando os menor de raça Corinthians administra, deixando os menor de raça Deixa eu te falar um negócio, que os criata que tá Só mulher que diz o mano, que aplica sem parar Diamante aperta firme, e vai pra cima sem freio O silão que te aplica, o tiro dele é certeiro Aprende com o morango, que vive multiplicando FB tá no miolo, no crime ele tá somando Pode vir até de blindado, que o total não se ilude Esquertinha é só rajada, como sempre de costume O patim tá no problema, duvidou então cai pra dentro Sempre pegando as melhores, vivemos como queremos RB acerta o cana, e depois fuma um bolting Faz desistência a mente, é o lema do amendoim O 3N tá de AK, paulada, glock e pentão Sarneando pra jardim, de rolé no seu motão Na Jerusalém tá lucrando, os menor fica no luxo Bairro 13 tá lazer e a boca tá vendendo muito Tamo na paz, na boca lá da paz O Corinthians administra, deixando os menor de raça Tamo na paz, na boca lá da paz Corinthians administra, deixando os menor de raça Corinthians administra, deixando os menor de raça